Esse é o Ancapsul e nós vamos falar agora da diminuição do funcionalismo público com o Bolsonaro. O gasto com o funcionalismo público caiu 10% com o Bolsonaro e já subiu 2,8% com o Lula. Obviamente que isso iria acontecer. Bolsonaro não é socialista, o Lula é socialista. O Lula quer aumentar o tamanho do Estado. Acha que o Estado maior controla melhor a população, melhora a situação, o que é errado. O Estado maior piora a economia, piora a situação de todo mundo. Vamos entender isso daqui porque eu quero aproveitar esse vídeo para explicar para muita gente que não entende isso o porquê que eu apoio o Bolsonaro e é exatamente por isso daqui. Essa notícia foi sugerida por O Sonho do Peter é ser bailarino, Vera e Inês as Rainhas do Go Fitness e várias outras pessoas. Obrigado ao pessoal que sugeriu as notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com. E obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal. Pois bem, esse é o ponto. Eu confesso para vocês que eu nunca fui muito fã do Bolsonaro não, principalmente por duas coisas. Primeiro que eu nunca vi o Bolsonaro como um liberal na economia. Se você pegar os discursos mais antigos do Bolsonaro, ele falava não que a Vale foi privatizada de graça, que não sei o que é lá, que não pode privatizar, que a empresa estratégica, essas baboseiras todas de socialista de direita, ele falava isso. Não existe empresa estratégica. Toda empresa é estratégica e nenhuma empresa é estratégica ao mesmo tempo. Isso é uma besteira. O Estado pode perfeitamente ter a empresa privada atuando ali no país. Não tem nada que mude isso. Quanto mais privatizar, melhor sempre, em toda situação, por qualquer valor que seja. E Bolsonaro tinha esses negócios, favorecer o funcionalismo público, não sei o que é lá, você pegar o início da carreira dele, é bem isso. E a outra coisa que eu não gosto em Bolsonaro é essa tara com o regime militar de 64, com o golpe militar de 64, que eu acho que é um atraso de vida. Eu entendo que ele tem muita gente, tem muita gente no exército que foi injustiçada naquela época e eu acho que um dia vai haver correção para isso, mas ficar propagandeando esse negócio do golpe militar, não dá, cara. Realmente não tem nenhum golpe que se justifique. Você pode até argumentar que é menos pior do que o golpe que os comunistas iriam fazer, mas não tem nunca como saber isso. Então todo golpe é ruim, né? E é o que eu falo para vocês, olha só o que está acontecendo agora. Agora, o que o Alexandre de Moraes está fazendo é muito parecido com o que os militares fizeram aqui no Brasil naquela época, né? Para para pensar as semelhanças, né? Os militares achavam que o comunista ia dar o golpe. Então eles deram um golpe antes, era o contra-golpe, para evitar o golpe dos comunistas, né? E o que o Alexandre de Moraes está fazendo agora é exatamente uma coisa. Mexeu todo o ordenamento jurídico brasileiro, ele fez de tudo para impedir Bolsonaro de ganhar a eleição. Por quê? Porque estava crente que Bolsonaro iria dar um golpe, né? E no final das contas, agora a gente sabe que não teria golpe nenhum de Bolsonaro, está mais do que claro, até pelas conversas que têm sido liberadas aí, que o pessoal nem sabia o que fazer. Achava que ia ser carcado nas urnas, mas não sabia o que fazer com isso. A verdade é essa, é o que se vê lá ali na discussão do pessoal, né? Então, no final das contas, essa é a situação ali. Agora, o que o Alexandre de Moraes está fazendo agora é exatamente a mesma coisa, e vai seguir o mesmo caminho dos militares, né? É curioso, até com a Globo apoiando, né? A Globo apoiando o Alexandre de Moraes é exatamente a mesma história que a Globo fez lá em 64, apoiando os militares contra o inexistente, ou pelo menos nunca aconteceu, golpe dos comunistas naquela época. Os comunistas dariam golpe naquela época se não tivesse golpe militar? Nunca saberemos. O Bolsonaro daria golpe dessa vez se não tivesse essa perseguição contra ele, do Alexandre de Moraes? A gente sabe que não, pelas evidências que estão, a gente sabe que não. Em 64 não sabemos, mas agora a gente sabe que não. De qualquer forma, o processo é sempre o mesmo. Os militares deram um golpe em 64, o Alexandre de Moraes deu um golpe agora, e com essa perseguição absurda, arrepio da lei que está acontecendo aqui no Brasil, e não é de agora, já vem acontecendo desde 2020, na verdade, não começou agora, depois que o Bolsonaro saiu. Depois que o Bolsonaro saiu, ela acelerou, ela ficou mais rápida, porque justamente ele não tem agora mais presilha nenhum, não tem mais agora nenhum risco. Ele pode bater no Bolsonaro, o cachorro morto, ele pode bater à vontade. Então, o que está acontecendo aqui? Justamente a mesma coisa que aconteceu com os militares. Aí, qual que é o problema que o Alexandre de Moraes tem agora? Por que que, nesse ano de 2024, a coisa recrudeceu? Porque eles estão vendo que, mesmo com o Bolsonaro inelegível, ele vai ganhar tudo nas prefeituras esse ano, e vai fazer o seu sucessor em 2026, seja lá quem for que o Bolsonaro escolher, se não for o próprio Bolsonaro o presidente em 2026. E aí, qual que é o problema que você tem com isso? O problema que você tem com isso é o mesmo dos militares em 1965. Os militares, quando tomaram o poder em 1964, o plano deles era fazer a eleição em 1965, ia ter a eleição de novo, eles só impediram o golpe comunista, ia ter a eleição no ano seguinte. Mas aí, o que eles perceberam quando começaram a fazer a coisa? Que se tivesse a eleição, o pessoal do Jango ia ganhar de novo. Ah, não pode, não pode. A gente fez o golpe para o pessoal sair, agora eles vão voltar de novo. Não pode ficar 20 anos no poder. Existe esse risco. Exatamente o risco que a gente está correndo agora com essa brincadeira do Alexandre de Moraes de golpe judiciário. Enfim, mas o ponto que eu falo é, as coisas que eu não gosto do Bolsonaro. A questão do militarismo, nunca gostei. Acho que o papel das forças armadas é defender o país, e só isso, e nada além disso. Não tem que se meter em política mesmo, e é isso daí. E a outra coisa é justamente essa questão do liberalismo econômico, que eu achava, e isso eu criticava muito em 2018, 2019. É lógico, votar no Haddad não tem nem chance, né? Então eu votei no Bolsonaro em 2018. No primeiro turno, eu votei no Amoedo, meu amigo. Amaldiçou até hoje o dedo que votou nessa urna maldita, digitou 30 lá no Amoedo naquele dia. Ainda bem que o Amoedo não ganhou. Aí no segundo turno eu votei no Bolsonaro. E lógico, entre ele e o Haddad, eu não tinha o que dizer. E por que eu não gostava do Bolsonaro na época? Justamente porque essa questão da economia. Eu achei que o Paulo Guedes ia entrar, ia ficar três meses, ia brigar com o Bolsonaro, o Bolsonaro ia demitir o cara. O Bolsonaro me fez queimar a língua. O Bolsonaro ficou com o Paulo Guedes até o último dia do governo. E se tivesse reeleição, se ele tivesse sido reeleito, provavelmente continuaria com o Paulo Guedes, o melhor ministro da economia que a gente teve no Brasil. Excelente condução da economia. Foi o que salvou a gente durante a pandemia aqui, durante a ressaca da pandemia, aquela coisa toda. Aí, ou seja, é o que eu falo pra vocês. Esse ponto do liberalismo acabou, morreu. Bolsonaro de fato abraçou o liberalismo econômico. Entende que o Estado é um mal. Então quanto menor o Estado for, melhor. É o que a gente tá falando aqui. Muita gente reclamando que, ah, mas agora como é que a gente vai fazer pra resolver o problema? O STF tá tomando tudo pra ele, né? E como é que a gente vai fazer agora? O que a gente vai fazer pra resolver isso? Ah, não tem como resolver, é o que eu falo. O Estado, ele sempre tende a crescer. Vai crescer cada vez mais. Dar um golpe não resolveria nada, no final das contas, né? O Estado vai sempre crescer, crescer, crescer. Justamente porque o Estado pensa nele mesmo, não pensa na população. Então, a única coisa que você pode fazer de bom com o Estado é diminuir o tamanho dele. E foi o que o Bolsonaro fez, aquilo. O gasto com funcionalismo caiu 10%, um monte de empresa privatizada. Ah, poderia ter privatizado mais. Poderia ter privatizado os Correios, poderia ter privatizado não sei o que lá. Cara, é, mas não dá. Você tem que fazer o que dá, né? Ele tentou privatizar um monte de coisa. Foi barrado pelo STF em parte disso. Foi barrado no Congresso em outra parte. Enfim, conseguiu fazer muito. Aqui caiu 10% o gasto com funcionalismo. O Estado brasileiro diminuiu 10%. Isso é uma enormidade. O Bolsonaro é um herói. Conseguiu diminuir o Estado brasileiro muito. Não é à toa que o pessoal ficou tão chateado com ele. Porque o Estado, ele quer crescer. Ele quer aumentar de tamanho. Ele quer roubar mais as pessoas. Roubar mais a sociedade. É da natureza dele isso. E botou o Lula. Já está crescendo o Estado de novo. Olha que tristeza isso, né? Esse é o ponto, no final das contas. O que a gente pode fazer agora é tentar diminuir o Estado o máximo possível. Bolsonaro vai voltar como presidente? Eu torço que sim. Eu torço que essa coisa toda se resolva e que ele volte como presidente ou indique alguém que também tenha capacidade de diminuir o tamanho do Estado. Mas pode ter certeza. Esse é o problema fundamental. Isso não é uma questão acessória. Essa questão de diminuir o tamanho do Estado não é uma questão acessória. Mesmo o Fernando Henrique Cardoso... Por que o pessoal quer o PSDB? Porque mesmo o Fernando Henrique Cardoso colocou políticas econômicas boas, mas aumentou o tamanho do Estado. Aumentou pouco, em comparação com o Lula. Mas aumentou o tamanho do Estado, né? Esse aqui é o problema fundamental. O que a gente tem que lutar é para diminuir o tamanho do Estado. E você fazer um golpe com militares, você não diminui o tamanho do Estado. Você aumenta. O Estado tem agora mais força sobre você. Temos uma ditadura no lugar. Temos um golpe no lugar. Piora a situação no final das contas, né? O golpe do Xandão é ruim, é terrível. Vai piorar ainda. Ainda vai piorar muito antes de começar a melhorar. Porque o cara já perdeu totalmente as estribeiras. Não tem mais nada segurando ele. Só vai piorar nos próximos anos. Mas isso ainda é melhor do que se a gente der um golpe. Ou fizer um golpe. Ou tentar alguma coisa desse tipo. Então, essa é a história. Temos que lutar para diminuir o tamanho do Estado. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.